Olá queridos filhos e filhas de fé, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Patos, na Paraíba, para poder te mostrar uma erva poderosíssima. Fácil de encontrar em todo o Brasil. E você que mora fora do Brasil, eu tenho certeza que não vai ter tanta dificuldade. Bouldo do Chile. Ó, bouldo do Chile. Hoje eu estou trabalhando com a erva seca. Você vai precisar de um punhadinho de mão assim, ó. Vai colocar para ferver em água. Deixa ferver. Depois que ferveu, você vai adicionar dois dentes de alho. Aqui eu tenho uma cabeça de alho. Pegue dois dentes de alho ainda com casca. Coloque nessa água que ferveu do bouldo do Chile. Deixe descansar por meia hora. Depois coa. E esse líquido que você coou, você vai colocar, vai jogar, depois do seu banho, de higiene. Do pescoço para baixo. Esse banho você deve tomar às segundas-feiras, para atrair dinheiro, para afastar energia de inveja, para trazer proteção, enfim. Para que seus caminhos se abram. E ao mesmo tempo, você seja verdadeiramente feliz. Sabe aquelas energias que muitas vezes nos atrapalham, que afastam a gente daquilo que a gente quer? Pois bem, bouldo do Chile, depois adiciona dois dentes de alho. Não importa a qualidade do alho, tá bom? Faça e eu garanto para vocês, nunca mais a sua vida vai ser atrasada por inveja ou por falta de prosperidade. Tudo que você utilizou no banho e coou, você pode jogar no lixo ou depositar num lugar de terra, porque já vai ter cumprido missão. Melhor dia para fazer, não se esqueça, segunda-feira. Boa sorte. Se eu escutasse o que mamãe dizia, vem, não vai deixar a sua mãe aflita, a gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é viver de maldade ou não. Se eu escutasse hoje eu não sorriria, ah, essa saudade é ter do meu peito, ah, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar.